Vocês são testemunhas, vocês acompanham a vida da nossa cidade e pela primeira vez a gente tem uma festa desse tamanho. Hoje a gente já estimava o próximo a 250 mil pessoas, a área útil aqui é de 50 mil metros quadrados. O coração do Marco Zero tem 3 mil metros quadrados. Aqui é uma área 15 vezes maior do que o Marco Zero do Recife. Isso mostra o tamanho da festa, a gente teve um cuidado muito grande, o cuidado de ter várias secretarias atuando, de ter segurança, são mais de 1.500 pessoas na segurança e gera renda. A gente visitou desde as cooperativas de catadores que a prefeitura organizou, nós tínhamos previsto 3 mil reais para comprar tudo que fosse de material esclavo para os 3 dias. Só no primeiro dia foram 4 mil reais que chegaram na mão dos catadores, dos cooperados aqui da cidade e a gente estimou mais de 16 mil hoje e amanhã. Isso mostra a renda, vai desde o catador, a renda hoteleira, teve vida muito grande aqui da parte privada para turistas. Então a gente tem esses números, muita gente fora que foi para o ingresso, mostra que o objetivo foi atendido. É o maior festival da virada, da história do Recife e veio para ficar. O nosso sentimento é de gratidão, a gente vai seguir trabalhando até o fim e a gente pede para todo mundo ajudar, para ser organizado, brincar em paz, com as famílias, com cuidado na chegada e na saída. Enfim, é um dia de festa.